Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo na paz de Cristo? Graças a Deus! Eu vou... vamos para mais um vídeo, eu espero que vocês curtem, se inscrevam e venham ver essas lindas paisagens, o som da natureza. Vou postando aos poucos, eu estive no final de semana no litoral, em Sete Barras, no bairro Rio Preto. Daí eu vou postando aos poucos aí, para vocês estarem me acompanhando, tá bom? Venha curtir, venha se inscrever e venha clicar no sininho, na parte tudo, para vir notificação para vocês. Para quando eu postar um vídeo aqui, pessoal, você assiste e vai ter mais uns 3 vídeos aí, uns 2, 3 vídeos, de lá de Sete Barras. Eu estou postando aos poucos e o Rio é uma delícia. Venha assistir comigo e eu estou aí mostrando para vocês, tá bom? Venha ouvir o som da natureza, aqueles pássaros, aquele ar, assim, bem fresquinho, é uma delícia. Tá bom? Espero que goste. Vamos para mais um vídeo. Tchau, até daqui a pouco. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou mostrando aqui um pouco dessas matas, dessas maravilhas que o senhor tem nos dado. Oi, que lindo. É quem ama a natureza, gosta de tudo isso aqui. Aquela casa ali é um vizinho. Estou dando uma volta aqui, mostrando. Mostrando um pouquinho dessas bençãs. Tá meio... Não sei como tá ficando a gravação, porque o sol tá no meu rosto e não mostra muito. Olha, essas florzinhas. Olha, essas florzinhas. Que bençãs, glória a Deus. E o céu hoje tá uma maravilha, vai esquentar de novo. Ontem esquentou. Olha aquela montanha. Olha que... Olha esse tamanho de aipim, olha aqui, ele vem aqui para a rua. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Oi, gente. Olha essa lindeza. 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 Olha essa lindeza.